aqui a minha é que a pilha dela está fraca então ela não está funcionando muito bem mas aqui é só mais para mostrar os leds para frente e para trás e agora aqui quando sobe e desce o garfo ela liga faz o caso de que a pilha está fraca então ela não está funcionando muito bem então ela está 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 Obrigado.